Hi there, I'm Leo and today we're going to continue learning more 7 phrasal verbs. Olá, eu sou o Leo e hoje continuaremos a aprender mais 7 phrasal verbs. Esse é o sétimo vídeo da série e hoje aprenderemos mais alguns phrasal verbs de uso diário muito comuns entre os nativos de inglês. Como já disse nos outros vídeos da série, aprendê-los é uma questão de sobrevivência, pois é impossível fugir deles numa situação real. Portanto, esse é o momento de aprender e se preparar para os desafios do idioma. Se você não assistiu os outros vídeos, o link está aqui no card. Let's get started! O primeiro então, come across. Ele é formado pelo verbo come, que é irregular. Mais a preposição across, que significa através, sobre, come across, to meet someone or to find something by chance. Que significa por acaso, ok? By chance, por acaso. Imagina que você está procurando uma foto no seu álbum e acha sem querer uma outra perdida que você não via faz tempo. E na sentence, what a surprise, I came across this old photo I thought I had lost. Um outro exemplo então, everything was perfect in my life until I came across this terrible person. Everything was perfect in my life until I came across this terrible person. O próximo então, run into. Run é irregular, run, 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 mas a preposição into, que juntou in plus to, ou seja, para dentro, correr para dentro. Como o phrasal verb, to meet someone by chance. Ok, mas é igual ao come across? É bem parecido com o come across, mas tem uma pequena diferença. Run into é dar de cara, enquanto que o come across é deparar-se com, ok? Run into in a sentence. What a coincidence, I was at the supermarket this morning when I suddenly ran into my ex-girlfriend. What a coincidence, I was at the supermarket this morning when I suddenly ran into my ex-girlfriend. Uma dica, come across, quando os caminhos se cruzam, ok? Run into, quando os caminhos se encontram. Outro significado para run into. To hit someone or something by accident while you are driving. Certo? In a sentence, a truck ran into my car at the lights this morning. A truck ran into my car at the lights this morning. Ok? Vamos para o terceiro phrasal verb de hoje. Sleep over. To sleep at someone else's house for one night. Sleep é um verbo irregular. Sleep, slept, slept. Plus a preposição over. Algo que passa por sobre. Então, um dia sem dormir em casa. In a sentence, it was late, so I slept over at my friend's house. It was late, so I slept over at my friend's house. Outro com sleep. Sleep in. To continue sleeping after the time that you usually wake up. Você pode estar atrasado, o despertador não funcionou. Ou nos dias que você não trabalha, o seu dia de folga. In a sentence, tomorrow is Sunday. Then, I'm gonna sleep in. Tomorrow is Sunday. Then, I'm gonna sleep in. Um outro exemplo. When I get retired, I'm gonna sleep in every day. When I get retired, I'm gonna sleep in every day. É bom falar de dormir, né? Então, aqui vai outro com sleep. Sleep on it. You mean that you will delay making a decision on it until the following day. So, you have time to think about it. Então, sleep mais a preposição on. Você viu que a definição traz day, dia. Uma dica. Sempre que se referir a dia, a preposição é on. Por exemplo, On Monday, on vacation, on a holiday, on Christmas, etc. Então, você adia a sua decisão para o dia seguinte. In a sentence, Don't say anything now. Sleep on it first and then decide it. Don't say anything now. Sleep on it first and then decide it. O próximo, então, Put away. To put something in the place where you usually keep it. When you are not using it. Então, temos o verbo put, que é irregular. Put, put, put. Mais o advérbio away. Esse é um phrasal verbo muito útil no dia a dia, pois estamos sempre organizando, guardando, colocando no lugar depois de usar. Ah, já veio na cabeça aquela bagunça na garagem, aquelas roupas jogadas na esteira, no quarto. Ok, depois eu arrumo. Então, quando você chega das compras, você leva para a cozinha e põe as coisas nos devidos lugares, certo? In a sentence, As soon as I get home, I'll put the goods away. As soon as I get home, I'll put the goods away. As crianças estão brincando na sala e quando terminam você pede para que elas guardem os brinquedos, não é mesmo? In a sentence, Kids, don't forget to put the toys away. Kids, don't forget to put the toys away. Depois que você lava as roupas, você precisa distribuir nos seus devidos lugares, gavetas, cabides, etc. In a sentence, Mary, can you help me put the clothes away? Mary, can you help me put the clothes away? O próximo phrasal verb, então, Get rid of. To throw away, give or sell something you no longer want or need. Então, lembra lá da minha garagem? Pois é, tem muitas coisas que eu não uso mais, então eu preciso me livrar delas. In a sentence, Maybe I can organize a garage sale to get rid of those things I don't use anymore. Maybe I can organize a garage sale to get rid of those things I don't use anymore. Também podemos usar para situações, momentos ruins, doenças, etc. I wish I could get rid of this cold. I wish I could get rid of this cold. E também podemos usar com pessoas chatas, irritantes, tóxicas. To make someone go away because they are annoying, unpleasant, or not wanted. In a sentence, I'm sure he knew we are trying to get rid of him. I'm sure he knew we are trying to get rid of him. Então, esse foi o sétimo. That's all for today. Espero que tenham gostado. Deixem seu like se ainda não fizeram. Se inscrevam aqui nesse botãozinho e compartilhem com seus amigos. I'll see you next and stay safe.